Eu amo zoológico e eu amo um quadrilhão de vezes mais do que isso Eu amo estar perto de todos os gatos legais Eu também E os ursos Vamos ao zoo Zou, zou, zou Nós vamos ver os macacos também Nós vamos ver os elefantes e canguros Nós vamos ao zoo, zoo, zoo Olha, é hora de alimentar Estou ficando com fome Veja os animais almoçando Olhe para o rinoceronte comendo E o panda comendo bambu Olá panda, como está você? Veja os macacos balançar Eles pulam de uma coisa pra outra Eles riem e gritam E oivam e sobem E comem banana o tempo todo Assim como você Vamos ao zoo Zou, zou, zou Nós vamos ver os macacos também Tipo eu Vamos olhar as lhamas do Peru Nós vamos ao zoo, zoo, zoo Zou, zou Zou, zou Eles com certeza estão se divertindo Ah, sim Veja os animais se divertindo Esse grande javali Pesa uma tonelada Veja os pinguins em ternos de smoke Oh, eles são todos muito fofos Vê aquele urso, o par do gigante E olhe a répteis por ali Vamos lá ver os crocodilos Talvez daqui a pouco Catinho assustado Vamos ao zoo, 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 zoo Nós vamos ver os macacos também E tigres de bengala de capmanto Nós vamos ao zoo, zoo, zoo Espere um minuto Ah, o que é? Aquele é um guepardo? Ah, claro que é Vê aquele guepardo, ele é bem rápido Suas portas manchadas São bem grossas E olhe, isso é um koala? Ah, mas sopias são muito raros Há tantos animais aqui Um dia só parece quase um ano E nem vimos tudo o que há aqui São muitos animais no zoológico Tigre e o urso polar Nós vamos ao zoo, zoo, zoo Nós vamos ver os macacos também Oi, pessoal E papagaios Morcegos E cacatuas Nós vamos ao zoo, zoo, zoo Nós vamos ao zoo, zoo, zoo Sou ódio, zoo, 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 zoo Adivinhem? É o dia das cores Vamos achar todas as cores do mundo Olha a minha blusinha colorida Ela tem todas as cores A minha rosa Cores Cores Rip e lindas cores Verde, vermelho, amarelo, azul Violeta, roça, laranja também Eu gosto de laranja Essas cores são bem legais Azul é o melhor Sabe por quê? Por quê? É a cor azul do céu Azul tem vários diferentes tons Como azul turquesa Anho também Amarelo do sol É contagiante Solarado Botões dourados Bananas amarelas Queijo amarelo Limão amarelo Muito ansiedade pra mim Flores Flores Rip e lindas cores Verde, vermelho, amarelo, azul Violeta, rosa, laranja também Eu gosto de todas as cores Verde é legal E é tão fresco Tem grama e grandes árvores Limas tão verdes E peras também Levo de quatro folhas Mas verde, por favor Rosa é leve Como papel e gel Como nuvem de álcool É tão doce Rosa é a cor do meu tênis Tô com cósicas, rosa O quê? O quê? Flores Flores Ripe, lindas flores Verde, vermelho, amarelo, azul Violeta, rosa, laranja também Arco-íris é feito de cores Anil, azul, vermelho e verde Violeta, amarelo, laranja Um arco-íris como um sonho Eu amo o laranja Como a marmelada Como batata doce E é mais cores Vermelho é a cor da minha travata Ei, o carro de bombeiros E torta de cereja Violeta é legal É como roxo Como quartzo e lavanda Doce de violeta Chujubas Muito yummy Oh, batins É perinjela em francês Coris 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 Repelidas Coris Coris Verde, vermelho, amarelo, azul Violeta, rosa, laranja também Coris 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 Repelidas Coris Verde, vermelho, amarelo, azul Violeta, rosa, laranja também Armamos as cores E você Ha 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 Coris 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 Está tudo bem aí? Tinha um quatro na cama e Charlie disse Vamos rolar, vamos rolar E todos rolaram e um caiu no chão Por que eu vim fazer? Agora o que está acontecendo, Kids? Não é engraçado! Tinha um três na cama e Charlie disse Vamos rolar, vamos rolar E todos rolaram e um caiu no chão Eu preciso vigiá-los a noite toda? Tinha um dois na cama e Charlie disse Vamos rolar, vamos rolar Os dois rolaram e um caiu no chão E agora que barulho é esse, hein? Todo mundo de volta pra cama É o Charlie! Ele está bagunçando Agora, agora, vão lá Tinha um cinco na cama e Ruby disse Vamos rolar, vamos rolar E todos rolaram e um Charlie caiu no chão Espera um minuto Eu não deveria cair Pessoal, vamos Me deixa entrar Oizinho, gatinhos! Miau, você pode nos ajudar com nossa tarefa de gatinho, por favor? Precisamos descobrir quantos são dez Miau, não sabemos contar Oh, 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 eu ajudo Eu vou pegar umas bananas Ai, o menino banana toca de novo Miau, ah, 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 ah Contar números é legal Corte essas maçãs aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis E depois tem mais Sete, oito, nove aqui Mais um é dez É isso, acertou! Contando, contando, contando Contando de um a dez Contando, contando, contando E contando outra vez Miau! Ei, vamos contar nossas garras também Garras? Tipo, de agarrado? Oh, não é isso, Lili Contar números é legal Vamos contar bananas, pessoal Ah, agora sim! Um, dois, três, quatro, cinco, seis E depois tem mais Sete, oito, nove e Mais uma banana Aí, tá, fez Contando, contando, contando Contando de um a dez Contando, contando, contando E contando outra vez Ah, yeah! Miau! E, 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 olha Se você adicionar outra banana Você vai ter um... Aham, onzinho Charlie, isso é para outra música Ok, contando os números Vamos lá! Adicione um e sempre cresce Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove e Dez! Contando, contando, contando Contando de um a dez Bom trabalho! Contando, contando, contando E contando outra vez Contando, contando, contando E contando outra vez Miau! Miau! Tchau, tchau, tchau! Maravilhoso! Hum, o que aconteceu com as garras? Ah! Charlie! Miau! O que é o posto? É difícil de explicar Mas eu posso te mostrar Lily, pode pegar os cartões E talvez umas bananas? Ok Espere, bananas? Bom Boa tentativa Lá vamos nós Vou te mostrar Opostos Olhe as pistas Isso é seco Isso molhado Eles são opostos E sabe por quê? Miau! Porque são diferentes Isso mesmo Vamos continuar Charlie Miau! Esse é rápido E esse devagar Eles são opostos Miau! Como você sabe? É a mesma coisa Mas de forma diferente Noite é o oposto De dia Entenderam? Ah! Eu acho que entendi Opostos não são iguais Podemos fazer um jogo Como dia e noite Certo e errado Vamos cantar A música dos opostos Miau! Isso é legal! O que mais são opostos? Vamos ver! Oh, Charlie Não tem opostos pra bananas Ela é pequena E ela é alta São opostos Miau! Você sabe tudo Isso é party Isso é vá Eles são muito espertos Miau! Eu te falei Nós somos Bananas tão compridas Mas não os damascos Miau! Opostos? Eu acho que não O gelo é frio A sopa é quente Miau! Opostos? Isso mesmo A porta está aberta E agora fechada São opostos? Isso mesmo Miau! Opostos não são iguais Podemos fazer um jogo Como dia e noite Certo e errado Vamos cantar A música dos opostos Miau! Estou feliz E isso é O oposto De ficar triste Super acertou! Super acertaram! Apetece? Grande e pequeno Grande e pequeno Opostos! Opostos! Não! Isso é tudo? Não tem muito mais deles Vamos continuar Opostos não são iguais Podemos fazer um jogo Como dia e noite Certo e errado Vamos cantar A música dos opostos Vamos cantar A música dos opostos Miau! Terminamos! E é assim que começam os opostos A semana toda! Tchau!